Música 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 E a minha vida que eu não me engano Que faz o tesoro Que é um educado Que é um pecado que eu não me engano Que eu não me engano Que eu não me engano Estimados amigos e amigos Eu apresentarei a pessoas aqui arriba deste escenario Vestido de cozinheiro italiano Claudio Nervi O aplauso Era saxo Sebastião Lecaro Era uma profeta Manuel Munoz Era uma profeta Nava мир seu pai de filha Era no chão Partida do cheiro Esais era que charras A sabor Era recorrente Elecerina H VilhTris Tchau, tchau. Tchau.